De novo ele, Daniel Stone, Lequinho Campos, RHCDM, sempre mandado pra elas Hoje tem baile de favela, chama morena que causa o problema Volta com a rua que é bem disputada, sem esquecer daquela galeguinha que causa o problema E tem todas quebradas, com a lista de transmissão, só com as selecionadas 2liga 081, convidando a cachorra, 2liga 081, convidando a cachorra E o resto da putaria tu já sabe né É só botada, é só catucada, é só penetrada, empurrada da braba A maliceia com gelo na língua, pelas danadas já foi aprovada É só botada, é só catucada, é só penetrada, empurrada da braba Não tem problema se ela fica seca, porque não deixa ela toda molhada É só botada, é só catucada, é só penetrada, empurrada da braba A maliceia com gelo na língua, pelas danadas já foi aprovada É só botada, é só catucada, é só penetrada, empurrada das braba Não tem problema se ela fica seca, porque não deixa ela toda molhada Não tem problema se ela fica seca, porque não deixa ela toda molhada Bota na batida Traga cachorro Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Hoje tem baile de favela Chama morena que causa problema Brota com a rua que é bem disputada Sem esquecer daquela galeguinha que causa problema E tem todas quebradas Com a lista de transmissão Só com as selecionadas 2liga 081 Convidando a cachorra 2liga 081 Convidando a cachorra O resto da putaria tu já sabe né É só botada, é só catucada É só penetrada e empurrada da braba A maliceia com gelo na língua Pelas danadas já foi aprovada É só botada, é só catucada É só penetrada e empurrada da braba Não tem problema se ela fica seca Porque não deixa ela toda molhada É só botada, é só catucada É só penetrada e empurrada das braba A maliceia com gelo na língua Pelas danadas já foi aprovada É só botada, é só catucada É só penetrada e empurrada das braba Não tem problema se ela fica seca Porque não deixa ela toda molhada Não tem problema se ela fica seca Porque não deixa ela toda molhada Bota na batida DJ Felipe Som, o melhor do som automotivo.